Ora viva toda a gente Ora viva toda a gente Começo com simpatia Começo com simpatia Um bom dia em geral E viva a praça da alegria E viva a praça da alegria Que está dentro do meu coração E viva os santos populares Viva o nosso São João Vim das terras de Abragão Vim das terras de Abragão Ai que saudades que tinha Porque este público maravilhoso Há muito que não vos via Há muito que não vos via Escuta bem aí Eduarda Diz-me lá ó Samuel No toque da desgarrada Olha se neste São João Andas muito à martelada Por acaso não estás enganada Por acaso não estás enganada Diga aqui a minha rima Trago sempre o meu martelo Acompanhado com a concertina Mas aqui o meu martelo É só para ti minha menina É só para ti minha menina Que eu deixo a minha rima Se quiseres também te dou Um pedaço da minha sardinha Que olha que a minha sardinha É uma sardinha fresquinha E a tia até nem te faz mala Que a coitada até não tem espinha Devagar e com calminha Devagar e com calminha Eu canto de coração O teu martelo é pequenino Mas tu és um grande martelão Com respeito à tua sardinha Temos quase a mesma idade Deve ser daquela enlatada Que já está fora da balidade Eu souja-te de ter reidada Também te vou responder Olha ainda está por enxertar E ainda está por comer Que é uma sardinha jovem E com isto eu não brinco E neste São João também gosto De cheirar o teu mais rico A cantar és um homem rico Escutai o que eu vou dizer Mas tu não o podes cheirar Se não, doitado, ele vai morrer Mas se quiser, Samuel Eu canto de coração Para não ir lá com o nariz Tens de passar, olha primeiro a mão E está descansado, Samuel Olha aqui até os trolhas Porque podes passar a mão à vontade O meu marjorico não tem folhas E também aqui não há trolhas E aqui também não há trolhas E aqui vim cantar o lar Viva o nosso São João E a cultura popular E para a nossa praça da alegria Umas fortes palmas do ar Para a nossa praça da alegria Umas fortes palmas do ar